Verifica 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 Reunião 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 Sinto 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 Contagem 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Tambor 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 Amigo por Correspondência 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 Picante Picante Ocidental 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 Inundar 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 Verifica Verifica Reunião Reunião Cinto Cinto Contagem Contagem Desde a Desde a Tambor Tambor Amigo por correspondência Amigo por correspondência Picante 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 Ocidental 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 Inundar 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 Escolher 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 Certamente Certamente Solitário Resultado Resultado Conquistar 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 Trimestre 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 Vieta 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 Clima 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 Espalho 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 Escolher Escolher Já 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 Certamente 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 Solitário 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 Resultado 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 Conquistar Conquistar Trimestre 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 Espelho Mente 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 Lida 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 Enganação 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 Rocha 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 Briante 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 Respirar 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 Truc 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Comunicação 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 Bandeira 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 Mente Mente Lida Lida Enganação Enganação Rocha 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 Briante 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 Respirar Respirar Truc Truc Colega 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 de classe Colega Colega de classe Comunicação 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 Bandeira Bandeira Pecente Colega Preciente 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 Em medida Em medida A medida A medida Efeito 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 Rosa 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 Custo 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 Aria 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 Diferença 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 Suparado Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Poucos 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 Paciente Paciente A medida A medida Efeito Efeito Rosa Rosa Custo Custo Área Área Diferença Diferença Separado Separado Entrar em erupção Entrar em erupção Poucos Sistema 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 Desaparecer 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 Exterior 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 Lixo 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 Facto 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 Evita 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 Costa 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 Geral 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 Máquina 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 Charlatão 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 Sistema Sistema Desaparecer Desaparecer Exterior Exterior Lixo Lixo Facto Facto Evita Evita Costa Costa Geral Geral Máquina Máquina Charlatão Moeda 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 Liberdade 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 Ventilador 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 Trem 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 Membro 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 Cintilação 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Cire 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 arde Greve Experimentares 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 Moeda Moeda Liberdade Liberdade Ventilador Ventilador Trem Trem Membro Membro Cintilação Cintilação Em vez de Em vez de Ciaria Ciaria Greve Greve Experimentares Experimentares Droga 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 Semelhante 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 Problema 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 Personalizadas 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 Toque 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 Caridade 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 Período Período De férias Período De férias Período De férias Período Mordida 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 Queimar 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 Mentira 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 Troca Troca Semelhante Semelhante Problema Problema Personalizadas 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 Toque Toque Caridade 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Mordida 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 Queimar 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 Mentira 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 Relatório 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 Tradicional 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 Produzir Chocar 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 Norte 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 Condutor 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 Cerebro 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 Nervoso 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 Sentido 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 Com o Moro Com o Moro Com o Moro Com o Moro Relatório Relatório Tradicional 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 Produzir Produzir Chocar 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 Condutor Cérebro Cérebro Nervoso Nervoso Sentido Sentido Com um ouro Convite 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 Ganhar 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 Milhão 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 Petinho 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 Serias 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 Jato 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 Rapidez 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 Assar 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 Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Castanha 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 Castanho Convite Convite Ganhar Ganhar Milhão Milhão Patinho Patinho Serias Serias Jato Jato Rapidez Rapidez Assar Assar Lugar algum Lugar algum Castanho Castanho Objeto 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 Do Madeira Do Madeira Do Madeira Do Madeira Do Madeira Piráamide Pirâmide 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 Operação 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 Ceg 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 Rápido 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 Senhor 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 Poder 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 Amizade 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Objeto Objeto De madeira De madeira De madeira Pirâmide Pirâmide Operação Operação Com Ceco Ceco Cego Tchape Cego Tchape 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 Poder. Amizade. Amizade. Ao longo. Ao longo. Chateado. 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 Honestidade. 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 Pedaria. 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 Sincer. 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 Pintura. 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 Cobertura. 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 Cobertura Descobrir 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 Cartão postal Cartão postal Cartão postal Cartão postal Mostro 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 O possível O possível Impossível Impossível Chateado Chateado Honestidade Honestidade Padaria 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 Sincer Sincer Pintura Pintura Cobertura 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 Descobrir Descobrir Cartão postal Cartão postal Monstro 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 Impossível Impossível Sino 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 Estrangeiro 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 Assim sendo Assim sendo Estrangeiro É sim sendo. É sim sendo. Pressione. 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 Proprietário. 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 Alegues. 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 Guia. 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 Prisão. 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 Século. 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 Valioso. 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 Sino. 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 Pressione. Pressione. Proprietário. Proprietário. Alegre. Alegre. Guia. Prisão. Prisão. Século. Século. Valioso. Valioso. Tempestade. 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 No exterior. No exterior. No exterior. No exterior. Apertar. 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 Torre. 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 Pared. 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 Coração. 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 Sobre Café 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 Sujo 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 Científico 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 Tempestade No exterior No exterior Apertar Apertar Torre Torre Parede Parede Coração Coração Sobre 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 Café Café Sujo 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 Científico 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 Crescimento 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 Pagar 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 Emprestar 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 Permitires 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 Prata 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 Cumprimentar 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 Estilo 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 Crescimento Crescimento Tratar Tratar Pagar 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 Cilômetro 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 Pote Pote Permitir Permitir Prata Prata Cumprimentar 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 Estilo Estilo Maravilha 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 Orar 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 Clássico 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 Calendário 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 Nacional 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 Sempre 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 Fresco 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 Ainda Voz 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 Estação 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 Maravilha 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 Orar Orar Clássico Clássico Calendário Calendário Nacional Sempre Sempre Fresco Fresco Ainda Ainda Voz Voz Estação Estação O O O O O Cuidado 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 Abaixar 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 Cultura 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 Piena 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 Nuvem, nuvem, pato, 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 vento, 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 cimeira, 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 pavimentar, 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 ou, ou, cuidado, cuidado, abaixar, abaixar, cultura, cultura, piana, piana, nuvem, nuvem, pato, pato, vento, vento, cimeira, 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 pavimentar, pavimentar, pia, 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 barco, 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 sul, 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 tijolo, 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 cavalo, 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 Organização Previsão 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 Visão Cruz 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 Sabedoria 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 Espero 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 Pia Barco Barco Sul Sul Tijolo Tijolo Cavalo Cavalo Organização Organização Visão Visão Cruz Cruz Sabedoria Sabedoria Espero Espero Um Honesto 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 apesar 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 títulnu 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 vanhaer 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 gelo 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 amavo 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 difícil 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 a qualquer momento a qualquer momento a qualquer momento grama 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 em direção a em direção a em direção a em direção a honesto honesto apesar apesar títulnu títulnu banheiro banheiro um gelo 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 gero Difícil A qualquer momento A qualquer momento Grama Grama Em direção a Em direção a Independência 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 Frango 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 Sensato 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 Tufon 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 Fantasma 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 Retorna 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 Distância 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 Mundo 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 Pipoca 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 Baixo 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 Independência Independência Frango Frango Sensato Sensato Tufone Tufone Fantasma Fantasma Retorna Retorna Distância 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 Mundo 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 Pipoca 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 Baixo 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 Início 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 Sinto-as 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Braço 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 Fada 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 Avenida 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 Faço 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 Desulado 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 CURSE 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 Início 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 Dentro 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 Simples Simples Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Braço 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 Arma de fogo Fada 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 Avenida Avenida Faço Faço Desolado Desolado Curso Curso Regulho 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 Imperador 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 Vidro 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 Preencher 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 Reciclar 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 Calma 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 Partem 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 Tipo 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 Entre Entre Dirigir 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 Regulho 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 兒 EngelUNT Emperador Emperador Vidro Pedram Preencher Preencher Reciclar Reciclar Calma Calma Partem Partem Tipo Tipo Entre Entre Dirigir Dirigir Compromisso 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 Importam 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 Desastre 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 Formato 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 Nem 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 Corredor 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 Sorte 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 Lento 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 Compromisso Compromisso Estátua Estátua Importam Importam Desastre Desastre Formato Formato Nem 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 Corredor 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 Sorte 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 Parece 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 Lento 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Em vez Esperamos Vencimento Vencimento E Vencimento 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 Dificilmente. A floresta. A floresta. A floresta. A floresta. Incrível. 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 Língua. 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 Empurrada. 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 Oceano. 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 Nível. 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 Propósito. 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 Em vez. Em vez. Vencimento. Vencimento. Dificilmente. Dificilmente. A floresta. A floresta. A floresta. Incrível. 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 Língua. 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 Empurrar. 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 Oceano. Oceano. Nível. Nível. Propósito. 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 Longe. 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 Continuar. 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 Biblioteca. 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 Framenta Bonito 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 Enquanto 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 Verdadeiramente 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 Diamante 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 Através da Através da Através da Através da Através da Tecnologia 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 Longe Longe Continuar Continuar Biblioteca 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 Ferramenta Ferramenta Bonito Bonito Enquanto 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 Através da Tecnologia Tecnologia Metade 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 Linha 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 Instructor 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 Decidir 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 Gordura 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 Suponha 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 Dimit 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 Cinza 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 Terra 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 Golpe 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 Metade Metade Linha Linha Instructor Instructor Decidir Decidir Gordura Gordura Suponha Suponha Dimit Dimit Cinza Cinza Terra Terra Golpe Golpe Perfeito 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 Entirar 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 Escova 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 Acidente 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 De repente 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 Movimento 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 Porcento 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 Capitão 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 Tornar-se 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 Lixo 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 Perfeito Perfeito Enterrar Enterrar Escova 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 Acidente Acidente De repente De repente De repente Movimento Movimento Porcento 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 Capitão 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 Tornar-se 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 Lixo 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 Ovelha 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 Apreciar 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 Quadrinho Churar 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 Causa 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 Alma 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 Presente 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 Brasile Bastar 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 Voar 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 Perceber 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 Ovelha Ovelha Apreciar Apreciar Quadrinho Quadrinho Chorar Chorar Causa Causa Alma Alma Presente 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 Para estar Para estar Voar Voar Perceber 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 Assento 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 Construtor 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 Polo 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 Pol Batida 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 Recusar 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet UIVO 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 Excelente 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 Actual 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 Portão 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 Acento Acento Construtor Construtor Polo 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 Batida Batida Recusar 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 Excelente. Atual. Atual. Portão. Portão. Pacífico. 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 Acreditam. 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 Jantar. Chantar. 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 Ladra-o. 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 Imenso. 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 Capacete. 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 Cisna. 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 Falhou. 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 Perfeito. 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 Salve. 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 Pacífico. Pacífico. Acreditam. 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 Chantar. Chantar. Ladra-o. Ladra-o. Imenso. Imenso. Capacete. Capacete. Cisna. Cisna. Falhou. 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 Perfeito. Perfeito. Salve. Salve. Caro. 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 Culhaita. 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 Aconselhar. 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 Oriental. Oriental. Oriental Oriental Rapidamente 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 Revista 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 Aeroporto 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 Estragar 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 Borda 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 Biscoito 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 Caro 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 Colheita Colheita Aconselhar Aconselhar Oriental 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 Rapidamente 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 Revista 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 Aeroporto 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 Estragar Estragar Borda 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 Biscoito 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 Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Concurso 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 Bateria 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 Aumentares 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 Proteger 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 Cadeia 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 Ciclo 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 Multidão 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 Val 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 Prederes 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 Tremor de terra Tremor de terra Concurso Concurso Bateria Bateria Aumentar Aumentar Proteger Proteger Cadeia Cadeia Ciclo Ciclo Multidão Multidão Val Val Perder-se Perder-se Silêncio 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 Inteligente 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 Deficiente 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 Frase Além de Além de Além de Além de Fim 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 Futebol 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 Conduzir 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 Avião 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 Fertil 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 Silêncio Silêncio Inteligente Inteligente Deficiente Deficiente Frase 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 Além de Além de Fim 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 Conduzir Conduzir Avião Avião Fertil Fertil Ambiente de trabalho Ambiente de trabalho Ambiente de trabalho Molhado 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 Lápis 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 Treinador Treinador Remo 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 Sugerir 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 Feio 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 Escritório 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 Cavalheiro Ambiente de trabalho Ambiente de trabalho Molhado Molhado Lápis Lápis Treinador Treinador Remo Remo Sugerir Sugerir Feio Feio Escritório Escritório Tesouro Tesouro Cavalheiro Cavalheiro Chão 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 Esforço 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 Energia 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 Subir 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 Fonte 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 Cinzento 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 Teatro 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 COMPLETO 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 TRIBUNAL 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 CORO 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 CHÃO ESFORÇO ESFORÇO ENERGIA ENERGIA SUBIR SUBIR FONTE FONTE CINZENTO CINZENTO TEATRO COMPLETO 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 TRIBUNAL 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 CORO 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 CORTINA 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 CARTEIRA 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 Advogado 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 Pesado 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 Poluir 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 Machucar 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 Asa 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 Ficção 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 Agradável 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 Realizar 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 Cortina Cortina Carteira 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 Advogado Advogado Pesado 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 Poluir 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 FICÇÃO AGRADAVEL AGRADAVEL REALIZAR REALIZAR MÉDIA 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 CANSADO 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 CHOVA 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 METROÓ 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 AFETARSE 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 TÚMELO 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 TEMPERATURA 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 Tráfego 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 Culpa 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 Adormecido 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 Média Média Cansado Cansado Chuva Chuva Metabol Metabol Afetar-se Afetar-se Tumelo Tumelo Temperatura 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 Tráfego Tráfego Culpa 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 Adormecido 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 Destruir-se 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 Mar 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 Todo 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 Direção 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 Há havido Impressionante 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 Taxa 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 Abaixo 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 Milha 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 Perdoar 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 Destruir-se Destruir-se Mer 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 Todo 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 Direção Direção Ávido 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 Impressionante 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 Taxa Taxa Abaixo 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 Guerra Guerra Humano 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 Roubar 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 Mistério 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 Desejo 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 Exceto 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 Ciúmes 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 Lemora 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 Envergonhável 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 Músico 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 Guerra Guerra Humano Humano Roubar Roubar Mistério Mistério Desajo Desajo Exceto 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 Ciúmes Ciúmes Limora Limora Envergonhável Emvergonhável Envergonhável Músico 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Antigo Dinheiro 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 Explicar 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 Juiz 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 Atraso 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 Aguarde 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 Experiência 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 Futuro 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 Saltar 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 Algum Lugar Algum Lugar Antigo Antigo Dinheiro 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 Explicar 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 Juiz 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 Atraso. Aguarde. Aguarde. Experiência. Experiência. Futuro. Futuro. Saltar. Saltar. Fundição. 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 Rota. 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 Discurso. 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 Deus. 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 Haja. 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 Cortátil. 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 Rezo. 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 Conto. 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 Canguru. 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 Largo. 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 Fundição Rota Rota Discurso Discurso Deus Deus Haja Haja Portátil Portátil Rezo Rezo Conto Conto Canguru Canguru Largo Largo Desta 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 Desta